Eu sei que nem todo mundo tem o conhecimento total de como funciona uma janela de transferências. E se eu pudesse dizer algo pra vocês, é que mesmo quando a janela tá fechada, a janela se movimenta. Então o que eu vou falar aqui pra vocês é uma condição, não é um estado que é imutável. Então, hoje, por tudo que o Atlético já fez na janela de meio do ano, é muito, 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 muito improvável que mais um reforço chegue no clube. Pode acontecer? Pode. E quando se fala de oportunidades de mercado, é por casos como esse, que o clube não tá fechado à possibilidade. Se o jogador chega sendo oferecido, se o clube entende que um jogador pode chegar com boas condições financeiras, se o clube entende que um jogador que ele já tá observando há bastante tempo, porque o clube nunca deixa de observar jogadores, ele tá numa situação mais acessível, o clube também vai se manifestar. Mas a tendência é que o Atlético, ele feche essa janela de meio do ano com as contratações do Kaká, a contratação do Esquivel, a contratação do Vidal e a contratação do Bruno Zappelli. Quatro jogadores pra posições diferentes e o pessoal, ele costuma me perguntar, Ah, mas vem mais um reforço e tal. Já tô dizendo pra vocês que a tendência é não vir, mas agora é justo a gente fazer uma avaliação, né? Pô, será que foi uma boa janela? E pra mim foi uma ótima janela. Acho que isso é assim, se o Atlético entender que em todas as janelas ele conseguir trazer esse nível de jogador, a gente vai falar muito mais sempre sobre qualidade do que sobre quantidade. Porque até a janela de 2022, que foi marcante, o torcedor ele ficou muito empolgado pela quantidade, mas poucos desabrocharam. Porque alguns precisam de tempo, outros não têm condição mesmo, Matheus Fernandes, Orejuela, Marlos, enfim, vários caras que a gente olhou e assim, a gente por um momento falou, caralho, o Atlético tá se movimentando, eles não deram a resposta. Então assim, o segredo da janela de transferências, quando você tem um bom setor de mercado, e eu acho que o Atlético tem um bom setor de mercado, acho que o Alexandre Matos, ele calou bocas, inclusive a minha, nesse meio do ano, é o seguinte, é investir pouco, mas investir certo. O famoso menos é mais. O menos é mais talvez seja a resposta pra basicamente tudo na vida. investir menos, mas investir de maneira certeira. E, como eu falei, achei que foi uma grande janela, achei que o Atlético foi muito assertivo, sabe? Acho que o Atlético, ele potencializou dois setores muito importantes, a defesa com a chegada do Cacá e do Esquivel, o meio campo com a chegada do Vidal e o do Zappelli, e acho que o Atlético, ele consegue trazer peças pra que potencializem peças que já estão no clube. Isso é raro, tá? Isso é raro. É uma visão mais coletiva da parada. Porque, por exemplo, um Zappelli é um jogador que chega e provavelmente vai potencializar o Christian. Imagina o Zappelli jogando mais próximo do Christian. O Zappelli vai potencializar o Vitor Roque, que é um cara que ele vai conseguir botar pra correr bastante. Vai potencializar o Fernandinho, que vai fazer a bola ficar mais no meio campo. Então, olha quantos jogadores acabam sendo beneficiados com a chegada de um. A chegada do Esquivel vai potencializar o Christian também, porque você vai ter uma saída de bola melhor pelo lado esquerdo, vai potencializar o Thiago Heleno, que não vai ter tanta responsabilidade nessa saída de bola, e não vai ter que dar botes tão longos como, por exemplo, foi o gol do Hendrick contra a gente no Campeonato Brasileiro. O Thiago Heleno vai ter que cobrir muito a lateral, mas se você tem um zagueiro que defende melhor a profundidade, um zagueiro lateral ali, um cara versátil o suficiente, você não vai precisar fazer isso. Então, isso me empolga bastante. Acho que no coletivo são peças que chegam e potencializam, acho que no coletivo são peças que chegam e fazem diferença, sabe? Eu vou lembrar a vocês que a KTO patrocina esse canal. A KTO é parceraça do Canal 3 Pontos. Melhor casa de apostas do Brasil. A gente tá entrando em mais um final de semana. Final de semana com a MLS. Final de semana com a Liga Mexicana. Final de semana com a Liga Argentina. Final de semana com o Campeonato Brasileiro Série A. Campeonato Série B. E tudo você encontra na KTO com as melhores odds, os melhores mercados. E eu já vou falar pra vocês, Atlético e Vasco. Vasco péssimo no campeonato. Quem não botar um gol do Vitor Roque, tá maluco. E óbvio, em breve, volta dos campeonatos de fora do país, dos campeonatos europeus. Mas lá pra reta final do ano, volta da NBA, estou aqui usando a camisa da Language do meu parceiro James Harden, o Barba. Então, não deixe a oportunidade de entrar na KTO e ganhar um dinheirinho e se divertir. Mais do que ganhar um dinheirinho e se divertir, sempre apostando com responsabilidade, lembrando que o código 3 pontos te dá 20% de bônus. E outro, não perde a oportunidade de deixar o like, que me ajuda demais como produtor de conteúdo. E também, é... Comentar no vídeo. Qualquer comentário já ajuda, ó. Um porra, um emoji. Um comentário sério é maravilhoso, mas, pô, uma palavra, um, sei lá, um Ei, Thiago, vai tomar no cu. Se você mandar, Ei, Thiago, vai tomar no cu. Vai me ajudar e eu vou saber que você leu. Tá ótimo. Tá ótimo. Não tem problema não. Pode me xingar à vontade. Agora, falando mais individualmente, porque essa janela, ela foi muito boa, e eu até cheguei a debater isso com um parceiro de canal, um cara que apoia muito o canal, o Oromar. Tá há muito tempo aqui com a gente, faz parte da família 3 pontos. Inclusive, um abraço pro Oromar, porque ele perguntou, assim, no post que eu fiz no Twitter, falando basicamente porque eu achava a janela do Atlético muito boa. Tu achou realmente a janela do Atlético muito boa? Você acha que não tem brechas ainda a serem atendidas? E eu vou contar um negócio pra vocês. O Master City tem brecha. O Real Madrid tem brecha. O Master United tem brecha. O Barcelona tem brecha. Eu não acho que uma janela boa é uma janela que preencha todas as brechas possíveis do Atlético, porque eu vou contar um segredo pra você. Isso nunca vai acontecer. Não adianta a gente também ter essa ideia utópica. O Atlético, ele vai continuar tendo setores mais fortes, setores mais fracos. E por isso que existe o trabalho do treinador. Porque, beleza, você não consegue trazer um zagueiro do nível que você imaginava, mas você pode fazer com que o seu sistema defensivo seja seguro o suficiente pra que você não dependa desse zagueiro. Então, você pode solucionar problemas olhando também pros profissionais que estão dentro do clube. E assim, é um sentimento que o Atlético pode ter algumas brechas. Como eu falei, talvez um lateral direito faria sentido, talvez um zagueiro de um nível maior faria sentido. Mas o que eu penso muito é que mesmo entendendo essas brechas, acho que quando abriu a janela, o Atlético tinha dois setores piores. E os dois setores que mais precisam de gente, que é a defesa e o meio campo. Na defesa, você tem um zagueiro pelo lado esquerdo com boa saída de bola, um zagueiro canhoto, um zagueiro que sabe defender bem em profundidade, um zagueiro que pode ser lateral, ou um lateral que pode ser zagueiro. E você tem, no outro lado, um cara de boa capacidade de ganhar duelos, boa capacidade de defender profundidade pelo outro lado também, rápido, com boa capacidade de construção. Então assim, sinto que a nossa defesa, que hoje é basicamente os três zagueiros, é uma defesa melhor. E ainda tem a possibilidade do crescimento do Kaique Rocha na temporada, que foi um reforço do início de ano, mas pode ser um reforço pro meio do ano. Aí você tem, no meio campo, a chegada de Zappelli Vidal no momento onde o Atlético busca jogar mais futebol. No momento onde o Atlético busca ficar mais com a bola, e são dois caras que são basicamente moldados pra isso. Então assim, também é mais um mérito grande a ser levado em consideração. Aí você tem o Vitor Rocha no sistema ofensivo, que, pô, é a parte final do processo, né? A bola passa pelo goleiro, pela defesa, pelo meio campo, pra chegar no ataque. E você acaba tendo o Vitor Rocha, que é basicamente sozinho, o setor de ataque do Atlético. Você tem esse cara beneficiado, porque o processo vai ser mais harmônico, porque os jogadores vão encaixar mais na ideia do Atlético. E o Atlético também vive um momento de mudança de ideia, que esses jogadores, eles têm o desafio de entrar e se encaixar. E acho que todos têm esse perfil da capacidade construtiva de Kaká e de Zappelli, da capacidade de controle de jogo de Vidal e de Kaká esquível na defesa, a capacidade de domínio de jogo de Vidal e Zappelli no meio. Eu saio empolgado dessa janela. Eu saio empolgado. Achei uma grande janela. Pra mim, até agora, a melhor janela de meio do ano do futebol brasileiro entre os normais. Porque o Flamengo pode trazer Claudinho, Wendell, Allan, é até chato comparar. Mas entre, por exemplo, Palmeiras, Atlético, Mineiro, Corinthians, Fluminense, acho que o Inter, acho que a nossa janela ganha de todos, todos, todos. Valeu, pessoal? Tamo junto, Aráss.